Veja só, a operação da Polícia Civil e Militar na invasão da Mangabeira no bairro de Santa Maria resultou em um corpo que foi lá encontrado. Eu tenho dito constantemente, desde aquela primeira operação, se cavar ali, botar uma ré de escavadeira, vai encontrar tantos corpos ali. Mostra a realidade, vá. Vá a matéria aí, vá. Olha, a barata eu me encontra aqui nas invasões das Mangabeiras, aqui no bairro de Santa Maria. Você deve estar lembrado muito bem que mais ou menos 15 dias, tem mais ou menos isso, uns 15 dias. Foi encontrado aqui do outro lado, aqui atrás, um corpo que foi assassinado através daquele famoso crime que é utilizado muito no sul do país, principalmente no Rio de Janeiro, na questão do micro-ondas. Coloca o pessoal dentro do pneu e toca fogo. Através dessas investigações, chegaram até alguns elementos e esses elementos, segundo informações, acabaram descobrindo que aqui pode ter um cemitério clandestino e as informações que já foi encontrado um corpo. O pessoal está aqui nos barracos, aqui o pessoal da delegacia de homicídio dessa operação, começou na madrugada de hoje, junto com o pessoal do GERB, corpo de bombeiros e também o pessoal do DHPP. Essa semana a gente recebeu a informação de que alguns corpos poderiam estar enterrados aqui na invasão das Mangabeiras. Isso justifica a nossa vinda aqui hoje com acompanhados do GERB e do canil do corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros tem cachorros, cães farejadores que trabalham no encontro e localização de cadáveres. Nós conseguimos localizar um indivíduo que era denunciado, com o qual apreendemos uma arma de fogo, um revólver calibre 38 municiado, maconha pronta para venda, balança de precisão. Essa pessoa já confirmou participação em alguns homicídios e foi a responsável pela indicação do local onde um corpo está enterrado. Olha, Barita, exatamente nesse local aqui, que é o local do micro-ondas, que vocês podem ver, como eu falei antes, é os pneus. Aqui eles colocam o corpo da pessoa, tocam fogo. Já foi encontrado um. A gente sempre trabalha junto com a polícia civil, né? Já é de costume a integração polícia militar, bombeiro militar, polícia civil, sempre funcionando. Olha, daqui dá para vocês verem o buraco. Está lá o buraco, está lá a moça, onde o pessoal do corpo de bombeiro vai chegar. Agora, e está aqui o pessoal, já está o pessoal da perícia, já está o pessoal do corpo de bombeiros, e parece que já está em estado de decomposição. Está aí, não é, rapaz? Parabéns ao corpo de bombeiro, aos cantos também do corpo de bombeiro que farejaram aquele corpo ali. Aquela mangabeira aí, me desculpe, tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim. Está aí. E as pessoas têm medo de falar? Quem vai denunciar? E eles descobrirem, eles matam. Matam no micro-ondas, agora estão pegando o micro-ondas, enterram a pessoa, queima, carregam um buraco, botam o micro-ondas, enterram e depois cobram o buraco. Então, a polícia vai continuar, as operações vão continuar, e eu espero que vocês, não é? Olha o cão aí que achou. Porque sem um cão fica difícil, sabe, Lígia? Se as pessoas não denunciarem e deram acionar a direção do que aconteceu, está aí o corpo. É brincadeira. Essa operação vai continuar na Terra Dura, no bairro de Santa Maria, e a polícia depende também da sua informação. Está aí o buraco aí. É brincadeira, rapaz. Olha o pneu aí, olha. Olha o pneu aí. Aí dentro tem um corpo. Quero avisar vocês que aí dentro tem um corpo. Um dos elementos presos. Desse tipo está cheio lá, sabe, Lígia? É perigoso as pessoas passarem a noite aí. O grupo de operação, o pessoal do GERB, o pessoal da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a integração das polícias. Isso é muito importante. Está aí mais um trabalho da Polícia Militar, mais um trabalho da Polícia Civil, e de todos aqueles que estavam lá, da investigação, da parte investigativa e também da população que está colaborando no disco 181 e o telefone do Gói. Qualquer denúncia, vocês passem para a gente. Não faça com que você seja, não é, compassa de uma coisa ruim dessa, que está compartilhando de uma coisa errada, você vendo que o cara é bandido, continua praticando o crime, você fica calado. É mesmo que você está compartilhando. Está aí o telefone da polícia, do grupo de operação especial da Polícia Civil, não é, 988466845, e o disco de denúncia 181. Vamos trabalhar, vamos evitar que isso aconteça nas suas comunidades. O gado de bandido é na cadeia, e quando ele reage contra a Força Pública, contra a polícia atirando, vai tomar tiro. Não tenha nem dúvida. Tem outra matéria sobre essa operação, né, Lígia? Hoje é quase toda essa operação da madrugada de hoje. A polícia, não é, essa invasão na Mangabeira resultou na apreensão de três pessoas sobrevendo vários crimes. Mostra a realidade aí, vá. Olha, Baita, a gente já se encontra aqui dentro da invasão das Mangabeiras, onde a operação começou, como eu já disse na madrugada de hoje. Dois elementos já se encontram detidos aqui, com o pessoal do GERB e o pessoal também do DHPP. E nisso, tem dois detidos aqui, deixa eu ver se eu consigo falar com um deles aqui. Você está sendo suspeito de homicídio? Você já cometeu algum homicídio aqui? É a primeira vez que você é preso. Ô, Mago, você é suspeito de homicídio aqui? Rapaz, não. Você está sendo suspeito, né? Rapaz, não. Você não matou ninguém aqui, não? Jamais. Você já foi preso antes? Não. Primeira vez? É. Ô, Christian, a operação que começou na madrugada de hoje, três pessoas detidas, um corpo foi encontrado e duas mortas apreendidas. O total é esse mesmo? Isso. Balança de precisão, droga, determinação do delegado-geral, do secretário de segurança, fazer uma zona de contenção aqui nessa região de Santa Maria, em decorrência do alto índice de homicídio. O rapaz que foi encontrado morto hoje aqui é vítima do Tribunal do Tráfico. Pela primeira vez aqui em Sergipe a gente está encontrando aqui um micro-ondas. É basicamente o que a gente estava vendo em filme. Mas, a partir de agora, o DHPP vai ficar à frente das investigações, vai desencadear novas diligências. E aqui mesmo, no Santa Maria, que é o novo núcleo do DHPP aqui no Santa Maria, com o comando do doutor delegado Antônio Sérgio. A pessoa, quando se sente incomodada, as pessoas que chegam para falar com a polícia, eles tocam fogo nos barracos das pessoas e até mesmo queimam, quebram tudo, tocam fogo. E deixa desse estado que vocês estão vendo aqui agora. Isso é uma vergonha, rapaz. Em um país que tem leis, bandidos não fazem isso, não. Nos barracos das pessoas, que não gostam deles, que denunciam, que não estão de acordo com a criminalidade deles, com o jeito de ele agir, eles aí tiram as pessoas e tocam fogo nos barracos. Queimam as pessoas, matam. Não viam, não sei não, eu não sei não. Eu estava conversando um dia desses. Agora, hoje, com algumas pessoas, alguma autoridade, eu nunca vi bandido rindo na entrada de delegacia. Estou vendo hoje. E vi agora no Rio do Janeiro. Porque na minha época, bandidos que chegaram numa delegacia, eles já chegavam tremendo. Hoje eles passam rindo. Você não viu, não, no Rio, os caras rindo, aquele tal do Raí, que estava envolvido até a boca na criminalidade contra a menina, no estupro. Eu não aceito que um bandido entre numa delegacia rindo. Eu não aceito. Posso até me prejudicar com isso. Mas eu não aceito. Ele tem que respeitar o local onde ele vai ser preso. Então nós estamos vivendo a impunidade das leis. Não é falta de caba macho não, que tem muito por aí. Está faltando é leis. E alguém que diga, eu vou fazer. A lei vai ser cumprida. Por isso que esses fuleiros, esses bandidos, tocam fogo no barraco de pessoas de bem, que precisam realmente de uma casa e vão morar nessas invasões, esperando que um dia tenha oportunidade. Quando eles notam que essas pessoas têm boa índole, eles tiram do lugar. O que eles querem é bandidos ali dentro. Para eles, ó, fazerem o que querem. Pois a polícia vai continuar, tanto aqui em qualquer lugar desse estado. Vamos acabar com esta malandragem. E se meter bala na polícia, vai vir no camburão do ML. Não tenha dúvida. Então nós precisamos de caba macho. Não é mais macho do que os outros. Cabra macho. Esse país precisa de leis de macho. Leis que joguem duro. Que as pessoas não tenham medo de enfrentar a realidade. Aqui a cana é dura. Bota na cadeia. E se ele reagir, bala nele. Acabou. Aí eu quero ver marcar quando você atrepar. Você já viu o macaco que você atrepar aí bananeira? Ele adora banana. Mas por quê? Porque se ele atrepar, ele cai da bananeira. Vamos acabar com a sua história. Quem tiver com pena, leve para a tua casa. A história é essa. Vamos trabalhar. Bocavijo. Está entendendo aí? Quer levar para a sua casa? Eu mando uns 10. Quer? Hein? Vamos lá, Lígio. O que é que vem agora? Quero aproveitar e mandar um abraço para a dona Zezé lá em capela. Dona Zezé. Um abraço, viu? Liga o menino lá que deu uma lavada bonita lá no caminhão, viu? Daqui a pouco eu vou lá olhar. Um abraço, dona Zezé. Obrigado a todos aí em capela pela grande audiência do nosso programa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.